Eu já estou aqui com o Dr. Rogério Vidal, que é ortopedista. Seja bem-vindo. Boa tarde, Cariça. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre tendinite. Ixi, a gente ouve tantas pessoas falarem, ah, eu sofro com tendinite. Será que essas pessoas tiveram diagnóstico, é autodiagnóstico? E o que que de fato é a tendinite? E o número de pessoas que falam que tem tendinite é muito grande, né, Dr. Rogério? É verdade, porque na verdade a gente tem tendão em todos os lugares. Então, grande chance daquilo ser uma tendinite, é verdade, mas também pode não ser. Mas o aparelho locomotor, ou seja, o que faz o movimento, é formado pelo músculo e pelo tendão. Então, vamos dar um exemplo de antebraço. Tanto essa parte mais próxima do antebraço é músculo e dali pra baixo é tendão, ou seja, dois terços do antebraço é tendão. Então, tem chance de ser uma tendinite. Agora, o que será que é a tendinite pra quem trabalha com esforço repetitivo? Por que que algumas pessoas têm e outras não? A gente fez uma matéria sobre isso e a gente vai te mostrar. Você já é. Você sabia que movimentos repetitivos, falta de alongamento muscular, postura inadequada e estresse são fatores de risco para o desenvolvimento de uma tendinite? Os primeiros sinais da doença são dores localizadas, inchaço e dificuldades pra realizar certos movimentos. É muito comum que essa condição ocorra em tendões do ombro, cotovelo e até mesmo nos pés. Por isso, o diagnóstico precoce é muito importante pra que a tendinite não se torne mais grave, ocorrendo então o rompimento do tendão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 100 trabalhadores de São Paulo, pelo menos um sofre com esse mal. Profissões como operários de máquinas, bailarinos, atletas e auxiliares de escritório são alguns dos que mais sofrem com a tendinite. Quer saber mais? Então tire agora suas dúvidas aqui no Mulheres. É, mas porque várias pessoas têm a mesma profissão, têm o mesmo hábito, trabalham do mesmo jeito e algumas pessoas têm tendinite e outras não, doutor Jéssica? Ninguém sabe. Ninguém sabe? Ninguém sabe. Ainda não se tem uma explicação. Procura se relacionar com a postura, falta de atividade física, hábitos alimentares, o sono, se fuma ou não fuma, relacionado ao álcool, mas não tem nenhuma coisa que fale, ah, esse vai ter tendinite e esse não vai ter. E isso também é variável. Tem pessoas que ficam um tempão sem ter a tendinite e de repente começam a ter. E depois desaparecem. Fazem o tratamento. Então é uma coisa assim que dói, a gente, em alguns casos, a gente faz o diagnóstico porque consegue evitar, consegue tratar e outras vezes dói simplesmente e você não consegue descobrir. Tratar normalmente a gente consegue, mas descobrir a causa às vezes a gente não. Não consegue. Que coisa, né? Bom, para os mitos e verdades, olha, o primeiro deles, vamos ver qual é. Cadê? Aí, a tendinite pode ocorrer em todas as idades. É verdade, mas a partir da faixa dos 15, 14 anos, agora com o movimento dos smartphones, mas pode acontecer em qualquer idade, mas assim, bebês, crianças, a gente é mais difícil viver, mas pode acontecer, em teoria, qualquer idade. Mas criança muito pequenininha dificilmente tem o mesmo movimento várias vezes, né? Faz o movimento repetitivo, exatamente, exatamente. Vamos ver mais uma. A tendinite está relacionada com atividades em que se realizam esforços repetitivos. Sim, é um dos casos que a gente vê, não necessariamente, nem sempre, mas a grande maioria dos casos é isso que acontece. Olha, com o hábito da gente não largar o celular, eu tinha o péssimo hábito de segurar com o dedinho o celular e digitar com o dedão. O dedinho, gente, ficava porque eu não conseguia nem mexer depois de um tempo. E o dedão é a mesma coisa. Eu falei, gente, como que a gente pode... E a gente não percebe, você só percebe depois que ele começa a... Começa a doer. A doer e ficar, parece que, duro. Exatamente. Às vezes, quando a gente é forçado a ficar muito tempo naquela mesma posição, fazendo um movimento muito delicado... Como você tem na cirurgia. Isso acontece, às vezes, em cirurgias, né? Onde você tem um campo muito pequeno, e os movimentos são muito pequenos, você faz força, aquilo acaba inflamando, e depois de uma, duas horas, você está com uma dor insuportável no braço. Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Tem que tomar cuidado, sempre procurar movimentar, evitar esse tipo de movimento. É. Vamos ver mais uma. O sintoma mais frequente da tendinite é a dor que se manifesta em repouso e, na maioria das vezes, aparece associada a certos movimentos. Pode aparecer no repouso, como também pode aparecer com o movimento. Está relacionado ao movimento, sim, a gente vê, mas é uma coisa assim. Isso é verdade 70%, não é totalmente, mas a gente poderia colocar que isso é uma verdade. Mas ela pode se manifestar também durante o movimento, não no repouso. É que muitas vezes, é o que acontece em ti, a pessoa trabalha o dia inteiro, aí vai para casa, dirige, quando chega em casa, para, começa a ter dor. E aí, ele fala, ah, foi porque eu parei. Na verdade, não foi porque parou, foi o dia inteiro. Ele estava movimentando, fazendo outro tipo de movimento e aparece a dor. E focando em outras coisas também, né? Exatamente. Vamos ver mais um? A tendinite só dá nas mãos. Não, não. Qualquer lugar pode dar tendinite, onde você tem tendão. Então, que, por exemplo, às vezes os pacientes têm dor na mandíbula, tem tendão aqui. No pescoço, você tem tendão no pescoço. Então, nos pés, nos joelhos, todo lugar onde tem o tendão, tem um processo inflamatório, tem uma tendinite. Mas, se a gente fortalece a musculatura, você tende a ter menos problemas desses tendões? Tende a ter menos. Quando você faz uma atividade física, né? Você acaba fortalecendo. Então, você distribui a carga de uma maneira mais igual. Então, você trabalha junto. Tanto articulações, músculos, tendões, tudo junto. E sobrecarrega menos uma parte específica. No caso do tendão, ele sofre menos. Então, você acaba não tendo dor ou tendo muito menos dor. É. Vamos ver mais um? Tendinite não tem cura. Tem cura. Tem, né? E, principalmente, assim, existem várias causas, né? As tendinites dos ombros, né? Que a gente vê muito, que era aquela famosa mursite, onde antigamente se faz infiltração. Hoje, não é uma coisa que é mais... Hoje, a gente descobriu, assim, que com cirurgias relativamente simples, você cura. Por quê? Porque descobriu-se a causa. A tendinite na mão, aquela que dá o formigamento na mão, a mesma coisa. Faz uma cirurgia pequenininha e resolve o problema do paciente. Então, tem cura, sim. Tem que ir ao médico, né? Não adianta só imobilizar, porque em alguns casos tem que tomar medicamento, né? Muito, porque as imobilizações a gente só usa por efeito analgésico, por curto espaço de tempo. Antigamente, se imobilizava, o paciente ficava 15 dias. Quando eu tirava, estava pior do que estava. É, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, né? Piorava. Vamos ver mais um? A tendinite pode se tornar um problema crônico. Sim. Pode, né? Tem pacientes que ficam anos com isso, só mudando a atividade é que acaba resolvendo. Atividades relacionadas à profissão. Quando ele para, tende a melhorar. Tem muitas dúvidas. Vamos ver? E a pior coisa, quando a gente engasga é com saliva. Não é? Porque não se engasga, né? Não sai. Priscila, a diferença entre tendinite e bursite, como conseguimos identificar essas doenças e qual é o tratamento adequado? Então, a diferença. A bursa, a bolsa, né? Então, a gente tem bolsas importantes no ombro e no quadril, são os locais mais importantes. Então, para que ela serve? A bolsa é uma, literalmente, é uma camada, uma capa de um tecido que é mesmo feito da articulação e que serve para o deslizamento entre os tendões, para não ter uma lesão, né? Então, o que acontece? Às vezes você tem um processo inflamatório nesta bolsa que dá uma tendinite. Só que antigamente, como eu falei do problema no ombro, se achava assim que tudo era bursite. Hoje, no ombro especificamente, viu-se que é assim, você tem uma tendinite que causa uma bursite. Então, na verdade, são coisas muito parecidas, porque são tecidos semelhantes, de envolvimento de tendão e normalmente estão associados às bursites e às tendinites, principalmente no ombro. E o tratamento depende, né? O tratamento depende, né? Como eu falei, no ombro você vai, às vezes, só de uma fisioterapia, um anti-inflamatório, às vezes é um tratamento cirúrgico. Por isso que você precisa saber a causa, o que está acontecendo para poder tratar. No comecinho do nosso papo, você disse que a alimentação influencia bastante também. Sim. O que o corpo da gente precisa para a gente ter tendões mais fortes? Porque tem gente que parece que tem um tendão não tão flexível, né? Enrijecido. Então, o que acontece é o seguinte. O tendão é uma estrutura que ela não hipertrofia. O músculo, ele fica forte, ele cresce. O tendão, não. Então, o que acontece? A gente sabe que movimentando, fazendo alongamentos, com controle, isso é uma coisa que ajuda. Então, por isso que existe a ginástica laboral, onde muitas empresas, eles vão lá, pegam os funcionários 15, 20 minutos por dia, às vezes de manhã e de tarde, fazem isso. Essa ginástica, na verdade, nada mais é do que um alongamento. E isso favorece os tendões ficarem mais flexíveis, entre aspas, e diminuindo a dor. Ah, interessante. E a gente cada vez está mais encurtado, né? Exatamente. Isso é uma das coisas, porque o músculo, ele encurta e estica demais o tendão. O tendão, ele não alonga. Quem alonga é o músculo. Mas se você deixar o músculo um pouco mais frouxo, o tendão, por consequência, fica mais frouxo. Ah, interessante. Um beijo para você, Priscila. Vamos ver mais uma. Juliana, faço academia há dois anos. Recentemente, venho sentindo muitas dores nos joelhos, quando realizo agachamento. Quando realizo atividades rotineiras, como subir ou descer escadas e abaixar para pegar algo no chão, a dor aparece. Isso já dura dois meses. Pode ser tendinite? Não sei. É difícil saber, né? É difícil saber. Nas mulheres, a gente tem uma coisa, né? Uma entidade que aparece muito mais do que nos homens, que é assim, uma compressão. Da patela, que é o osso, que é a rótula antiga-rossa, contra o joelho, contra o osso ali. Muitas vezes, uma retração no tendão causa um aumento da pressão em cima da patela e dá exatamente esses sintomas. Então, pode não ser uma tendinite. Mas, na verdade, como é que você trata? Se for isso, você alonga o tendão, o paciente acaba tendo uma melhora. Mas isso precisa passar no médico para fazer o diagnóstico. Mas você sabe que há um tempo atrás, uns anos atrás, eu tinha personal. E ele fazia, eu fazia os exercícios, ele aumentava a carga, mas não falou umas duas vezes. Quando eu fui refazer o exercício, eu fui com, na intenção da carga antiga, ele tinha posto mais. Na hora não doeu. Depois doeu. Depois doeu. E olha, demorou tempos para melhorar. Você machucou o músculo, provavelmente, e o tem não, junto. Então, é difícil. Eu acho que, às vezes, a gente quer fazer e recuperar todo o tempo perdido de uma vez, não é bem por aí, né? Não. Equilíbrio. É, o equilíbrio é sempre o melhor, né? Exatamente. Sabe o que eu tenho feito, o que eu tenho gostado? Ginástica funcional. Que a gente começa a trabalhar musculaturas, que a gente usa no dia a dia e que a gente não está acostumado. Então, não é só musculação que é legal também, né? O que acontece é o seguinte, né? Sempre vai se tentando um aperfeiçoamento da atividade física, né? A ginástica funcional não existe agora, de agora. É muito antiga, né? É muito antigo, mas agora, com o advento Brasil ganha campeonato de surf, então descobriram que o treinador do Medina usa muita ginástica funcional, mas isso já vem de muito tempo. A ginástica funcional é uma coisa muito boa, mas é boa como qualquer outro tipo de ginástica. Mas tem que estar bem orientada, né? Sim, precisa de profissionais que saibam como fazer. Porque, por exemplo, a gente vê exercícios de corda, isso e aquilo. Você tem que botar sempre uma carga proporcional, com postura proporcional. Não é pegar o praticante de esporte e fazer de qualquer forma. Isso precisa levar um trabalho. Por quê? Porque muitas vezes você vai trabalhar músculos que não estão acostumados. É verdade. E você faz lesões e aí fica parado meses por causa disso. E aquele músculo que a gente não tem o fortalecimento é naquele que a gente não vai se posicionar direito, né? Exatamente. Que pode dar uma lesão. Então, é bom fazer as coisas, gente, atividade física, tudo orientado primeiro por médico, para ver se a gente tem algum problema de saúde para poder fazer. E depois com acompanhamento de profissionais da área, né? Exatamente. Não sozinho. Vamos ver? Mais uma. Renata, usar talas de tecido com luvas ortopédicas para imobilizar o pulso lesionado ajuda a melhorar a tendinite? Então, o que acontece? As pessoas precisam trabalhar. É verdade. É basicamente isso. Basicamente é isso. Aí, ele tem dor. E muitas vezes você vê, então, aquela pessoa que vem que trabalha o dia inteiro digitando, aí ele sai correndo, vai para uma faculdade à noite, aí você vê a tendinite, aí ele põe aquela tá na melhora. Não é o correto, mas às vezes é o que ajuda. Então, quando você está tratando o paciente, você tem que ver todo aquele conjunto. Não é o certo. Você pode colocar dois, três dias, aí vai tratar com fisioterapia para o organismo, entre aspas, se funcionar sozinho. Alguns casos você tem que colocar essas órteses, né, para o paciente poder trabalhar. Alguns casos isso ajuda e ele põe e acaba fazendo isso. Não é o mais correto, mas você precisa adaptá-lo àquela função que ele vai ter. Não é o correto, mas é o que dá para ser feito nesse momento, né? Exatamente. Exatamente. Então, você tem que fazer. Como não vai causar um grande prejuízo para o paciente, né? E aí você vai estimulando, é fazer esporte, atividade física, fazer alguma coisa, melhorar a postura, que no decorrer do tempo isso vai melhorando. Mas às vezes ele precisa trabalhar de imediato, no dia seguinte. E como é que você vai fazer? Você põe a tala. Então, o que não pode, Renato, é só viver com a tala, né? Procura um médico para ter uma orientação. Vamos ver mais uma? Débora, minha mãe e minha irmã possuem tendinite. Estou com 29 anos e começando a ter dores nas mãos quando faço esforço. A tendinite pode ser genética? A gente não fala genético. A gente fala que existe uma tendência familiar. Pode. Pode ser. Mas não necessariamente. Ou precisa ver o hábito deles. Às vezes as três têm o mesmo hábito, entre aspas, errado. E acabam desenvolvendo aquele processo patológico. Isso acontece bem numa família, né? Sim, exatamente, porque vem seguindo, né? Aquelas, aquela mesma, mesmo tipo de comportamento, mesmo tipo de atividade. Então, você acaba vendo isso. Minha família, por exemplo, a gente adora tricô e crochê e bordado. Então, todo mundo acaba tendo dor no dedinho, porque o dedinho fica alto quando você está fazendo essas coisas. Exatamente. Aí você fala, ah, é genético. Não, é uma família que... É uma tendência familiar, é uma tendência familiar que foi feita isso. Com os mesmos hábitos, né? Exatamente. Beijo, Débora. Vamos ver mais uma? A última, a da Adriana. Estou com formigamento na mão esquerda há um mês. E desde então, sinto essa mão fraca. Sou professora de educação infantil e utilizo muito as mãos para realizar trabalhos manuais com as crianças. Isso pode ser tendinite? Também estou sentindo dores no cotovelo. Pode ser... Pode, né? Pode. O que pode estar acontecendo, esse formigamento, pode ser que às vezes você tenha um processo inflamatório tão importante a nível do punho que começa a comprimir o nervo. E aí começa esse formigamento, perda de força com a mão espalmada. Precisa procurar um médico. Já está na hora de procurar um médico para poder ver exatamente e começar a tratar. Porque o formigamento existe que tem uma... Fala para a gente que tem uma compressão nervosa. Quando você tem uma compressão nervosa, o tratamento requer um tratamento mais rápido. Então tem que buscar um médico, viu, Adriana? Para ver direitinho isso, né? Olha, claro que toda vez que a gente aborda aqui um assunto médico, a gente quer esclarecer, te passar informações. Isso não quer demais, mas lembre-se que você tem que ir ao médico a qualquer alteração que você perceba, que persista, uma dor muito forte. Saber direitinho qual o seu diagnóstico e depois seguir o que o médico manda, né, gente? Se ele manda tomar um anti-inflamatório que seja por sete dias, é sete dias. Se manda não tomar, é para não tomar. Exatamente. É seguir quem estuda, né? Exatamente. Cada um na sua área. Cada um na sua área, é fato. Olha, vou passar o site do Dr. Rogério Vidal, você querendo conhecer um pouco mais o trabalho dele, é o www.rogériovidal.com.br Querendo sugerir algum tema que a gente aborda aqui sobre ortopedia, fique à vontade, ele retorna e a gente esclarece para você. Obrigada mais uma vez. Bom trabalho, viu? Obrigada. Você viu só como a gente não pode brincar e vai...